Com a chegada das multimídias nas escolas, principalmente no Colégio Estadual de Lisbordim, nos causou surpresa. Primeiro porque a gente jamais esperava que, tão cedo, as escolas fossem ser supridas com tanta tecnologia. Um outro ponto que favoreceu bastante a aprendizagem do Colégio Estadual de Lisbordim foi a divulgação dos índices do IDEP. Aqui no município de União de Vitória, somente três escolas estaduais tiveram aumento nas médias de língua portuguesa e matemática. E o Colégio de Lisbordim está entre essas três escolas. E a gente acredita que o aumento dessa média tem a ver com a implantação das multimídias no Colégio. Tenho reparado que os alunos têm uma certa dificuldade nas aulas desatas. Então, a TV multimídia tem facilitado o aprendizado deles, tornando as aulas muito mais interessantes e atrativas aos olhos deles. Tive três filhos, um tem 27 anos, outro tem 21 e outro tem 17. Estudaram no Colégio de Lisbordim. Mas eles não tinham acesso à internet porque, na época, a gente, nos colégios, não tinha. E era só particular e a gente não tinha condições. E hoje, a minha filha, que estuda aqui também, ela faz os trabalhos, tem acesso à internet, fazendo os trabalhos de pesquisas. A gente valoriza bastante o governo que trouxe para o Paraná. Então, através, inclusive, da informática, do laboratório de informática, que a gente começou a acessar essas imagens do Contestado, do Estrada de Ferro e tudo, é que eles ficaram sabendo realmente do significado, do valor histórico da nossa Estrada de Ferro, que passava por aqui pela região, e da questão da divisão das duas cidades através da Estrada de Ferro. No começo, eu tive dificuldade em levar os alunos no laboratório de informática, um pouco de insegurança. Hoje, eu já levo com tranquilidade para fazerem pesquisas e atividades relacionadas à disciplina. Eu trabalho com alunos com dificuldade de aprendizagem. Eles não conseguem se concentrar e não retém muito tempo a atenção nas atividades que estão fazendo. Então, os alunos, eles se sentem muito bem lá no laboratório de informática. Isso auxilia a aprendizagem e o desenvolvimento cognitivo deles. Meu nome é Luana. Quando a minha casa não tem luz e a escola me ajuda muito a acessar a internet, quando eu escutei falarem da internet, eu pensei que era uma brincadeira, sem sentido. Eu achava que a internet era uma rede de televisão. A primeira coisa que eu pesquisei foi as pirâmides do Egito. E agora eu sei que a internet é uma rede mundial de pesquisa. Eu pesquiso poesia. Eu pesquiso plantas de casa. Eu me interesso por aquecimento global. Eu adoro pesquisar sobre corpo humano. Eu pesquiso sobre países latino-americanos. Gosto de saber mais sobre ciências. Eu pesquiso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.